Fala, pessoal! Seja todo mundo muito bem-vindo aqui no Firebox. Galera, vocês gostaram tanto da camisa, tanto da camisa, que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, mostrando o quê, galera? Os segredos da camisa do Brasil. E, galera, antes de tudo, saca só no comentário do Cassimiro dessa camisa aqui. Vem ver. A realidade é uma só. Eu achei a amarela maneira, oficial, maneira. A questão do 3D de oncinha, isso não é perceptível, irmão. Não é. Quem tem camisa com essa nova tecnologia, agora todas as camisas têm esse 3D do caralho. Não dá pra ver. Então, galera, vocês viram aí que a camisa tá sendo muito comentada, né? Tanto a amarela quanto a azul, né? Porque elas têm aí muitas características novas. E, claro, galera, esse 3D novo aí que o Cassimiro falou, galera. O que é esse 3D? Você consegue notar e, inclusive, passar a mão nessas áreas. E, galera, na camisa de jogador, essas áreas aqui, elas vão ter uns microfuros, beleza? Elas vão ter uns microfuros e elas foram mapeadas nos jogadores, naquela parte onde você tem mais suor, onde você mais sua. Então, nela, você vai ter uma área ali que vai ter umas porosidades pra você transpirar melhor. Isso é muito massa, né, galera? Isso é muito massa. E, que nem vocês viram o Cassimiro falar, parece que todas as seleções vão ter alguma tecnologia nesse sentido. E, galera, vamos mostrar aqui os segredos? O primeiro deles eu já mostrei lá no vídeo de unboxing, né, galera? Que é a nossa maravilhosa bandeirinha do Brasil aqui dentro, né, galera? Dentro do botão. Mas, galera, tem outro botão. Se você perder esse botão, você vai encontrar mais um, galera. E onde vai estar esse botão? Ó, vamos olhar a parte de dentro da camisa? Vamos lá. Eu acho que ninguém mostrou a parte de dentro da camisa. Galera, já merece o seu like aí e a sua inscrição no canal. Galera, olha só. Tem essa parte aqui também que ela é emborrachada, beleza? Eu vou dar até um zoom aqui pra vocês ficarem melhor, saca só. Ela é emborrachada bacaninha. A Nike aqui embaixo. E, galera, na parte aqui da onde fala a composição, né, vai ter ali um botãozinho se você perder o seu, galera. E com o ordem e progresso, entre aspas, né, com a parte da costura ali em branco, beleza? Então, se você for utilizar, você pode até já utilizar aqui a linha também. A parte de dentro, galera, como vocês podem ver aqui a parte do escudo, né, ela ressalta aqui pra fora também, junto com as estrelas também. Tem algumas partes. E não tem mais nada aqui de especial não, beleza? E agora, galera, pro final, eu deixei uma parte aqui que a galera tá falando assim, ó, a minha camisa não tem, a minha vem com, a minha vem sem. E, galera, eu vou falar pra vocês que eu acho, tá, que todas deveriam vir com essa inscrição aqui, ó, tá? Ela vem com essa inscrição aqui dizendo que ela é original e falando, tipo, o número de série dela aqui. Não sei se é uma contagem, né, de números de camisas que foram feitas pela tiragem, mas ela deve vir com esse adesivo aqui também, galera. Então, pessoal, o que vocês acharam da camisa? Fala pra mim, eu vou responder todo mundo aqui nos comentários. Valeu, galera! Fiquem com Deus! Até a próxima! Falou! Fiquem com Deus!